Oi gente, eu sou o Igor, vocês ainda não me conhecem, mas eu tô chegando aí na região da Zona da Mata Tô muito feliz que eu sou de Visconde do Rio Branco, de uma dessas cidades aí Tô aqui na minha bicicleta, que tá estacionada aqui na Co-Creativa E eu vou falar um pouquinho do que eu acho sobre o Família de Ontes O que eu sinto sobre esse filme Então, o Família de Ontes pra mim é um filme muito especial Primeiro, assim, que eu gosto muito de bicicleta Inclusive, fiz questão de fazer esse meu vídeo aqui com o meu capacete, minha bicicleta E essa é a primeira coisa que eu acho massa, assim Essa questão dos personagens sempre estarem andando de bicicleta, andando pela estrada Isso me dá a impressão de que eles estão em busca de algo, assim Ou simplesmente andando por algum lugar, pra chegar em algum lugar Até que nessa pedalada, vamos dizer assim, num lugar que parece ser o fim de tudo Existe sempre aquele trevozinho, assim, aquela quebrada que você vai pra um lugar ou pro outro, assim Que os personagens sempre tem, eles se separam, né Então, o Kel, ele tem essa coisa de, com a sua nova amiga da escola que chega do circo E eles poderem, eles se separam E aquilo é uma coisa muito forte pra eles, né Essa separação E, inclusive, o Kel começa a se derreter, né Ele começa o amor entre os dois, esse primeiro amor Essa coisa que, uma coisa que ele não esperava naquele lugar, de repente muda toda a vida dele E ele, inclusive, começa a ter reações que é de, que é metaforizada Uma metáfora de ele se derretendo como se fosse o amor Aqui é um primeiro muito massa, assim, muito legal E outra coisa é essa metáfora do circo Essa coisa da ludicidade, desse lugar do imaginário, né Da nossa cabeça, da nossa mente Gosto de elementos, os elementos da direção de arte, do filme São muito representativos pra mim Igual aquela árvore que tem um monte de lata pendurada E que ela colhe a água da chuva, né E aí toda a questão da água, né Da chuva, do Delis, do pai, né Do... Tá ali o... É... Juntando aquela água lá na...